19 produtores aqui do estado se inscreveram para participar do primeiro concurso de qualidade do café robusta amazônico. As amostras, inclusive, foram levadas para o Espírito Santo, onde foram avaliadas por especialistas. Eu estou aqui com a Michelana Neves, que é a coordenadora do núcleo de café e cultura, e ela vai explicar para a gente da importância desse concurso. É um marco, porque o estado está aumentando cada vez mais a produção e agora a gente não quer só produzir muito, não. A gente quer produzir com muita qualidade. É isso. Então, esse primeiro concurso de qualidade dos cafés robustas amazônicos, ele passa a ser um marco. O Acre passa a ser conhecido e reconhecido em produção de cafés especiais. O concurso teve duas fases. Os produtores fizeram a inscrição, entregaram uma amostra de 3 kg e esses cafés foram mandados para o estado do Espírito Santo, para o Instituto Federal IFES, onde passou pela avaliação física e sensorial. Dessa avaliação física e sensorial, nos retornaram os 10 melhores cafés, que são hoje os finalistas, e que nós vamos conhecer os 5 melhores do estado. E a importância disso na prática mesmo, para quem industrializa. A gente está falando dos produtores, mas esse café vai parar em uma indústria para ser comercializado depois? Costumo dizer que o café é produzido de família para família. Uma família produz, faz a parte toda de manejo, colheita e pós-colheita, e o café vai cair nas mesas dos consumidores, que também são famílias. Então, assim, é agregar valor a esse produto e que o consumidor passa a ter... O produtor passa a ter conhecimento que os cafés canéforos produzidos aqui na região norte também são tão bons quanto os cafés arábicas. Muito obrigada, coordenadora. Com imagens de Jair Alves e Débora Ribeiro para o Gazeta Alerta. Jair Alves e Débora Ribeiro para o Gazeta Alerta.